Depois das contratações do goleiro Rossi, do volante Alain e do atacante Luiz Araújo, o Flamengo ainda está aí atrás de mais reforços, né? Claudinho... O Flamengo também se reforçando. É, aí já é diferente, né? Melhorando. Aumentando. Aí tem um leque que ninguém tem, tem uma fartura que ninguém tem. E o São Paulo... Só não concordo com essa coisa do São Paulo querer jogador para ontem. Não dá para ser para ontem, gente. Não dá para ser para ontem. Como é que você faz? O jogador vale 15 milhões de euros. Vai lá para dar 40 milhões de euros. Tampaoli cobra todo momento Marcos Braz e Espírio por reforços. O careca está frenético. Vamos acompanhar aí as notícias das informações do Flamengo sobre esse mercado de transferência. Tem Claudinho, tem Delacruz, tem informação também sobre o dia-a-dia do Flamengo. Pedrão, me diz aí, BH e Pedro vão ou não vão para o jogo contra a equipe do América Mineira. A gente vai ter esse reforço ou não vai? Vocês vão acompanhar tudo aqui. Então assiste o vídeo completasso para você ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal, tem um botão logo aqui embaixo do vídeo. Está escrito inscrever-se. Você vai se arrepender se não se inscrever que a gente está trazendo aqui um apanhado de programas com notícias atualizadas do Flamengo. Se inscreve, aciona o sino. Deixa o teu like porque o teu like ajuda demais no crescimento do canal. E deixa o teu comentário aí, naturalmente também a gente vendo o seu comentário, deixando aquele coraçãozinho. Pode pá. Então se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Vamos lá, rapaziada. Agora o Flamengo está tentando os jogadores a pedido do Jorge Sampaoli. Esses jogadores não vêm para jogar um semestre, gente. Por exemplo, Delacruz. Rapidamente falando Delacruz, né? Hora de falar de mercado, é o marco final aqui do nosso bate-papo, aqui do nosso na área, mas uma pincelada rápida. O Flamengo dificilmente vai trazer o Delacruz. Porque o River Plate não quer reforçar o Flamengo e se enfraquecer. O River Plate sabe que vai perder esse jogador cedo ou tarde. Seja para o Flamengo ou para outro clube, dificilmente ele vai ficar lá por muitos anos. Dificilmente, tá? Ele até deu sinais nas declarações após a conquista, agora há poucos dias, do título argentino. Então, ah, então não serve. Não, serve para o ano que vem. O Sampaoli vai continuar querendo o Delacruz o ano que vem. Não dá agora, dá para o ano que vem. Eu só não concordo com essa coisa do Sampaoli querer jogador para ontem. Não dá para ser para ontem, gente. Não dá para ser para ontem. Como é que você faz? O jogador vale 15 milhões de euros. Vai lá para dar 40 milhões de euros para uma proposta irrecusável. Não tem como. Não tem como. Tem que ter um limite isso aí. Por mais que o clube tenha dinheiro, tem um limite. O limite do razoável. Senão o clube vai de novo se endividar ou não vai ter condições de honrar seus compromissos. Então, acho que tem que pensar como. Bem, por que as contratações do Flamengo são no meio do ano? Porque quando a janela internacional se abre. Mas ela não tem que ser pensada assim. Não, a gente está contratando para esse segundo semestre. Não, eu estou contratando para o segundo semestre e para o ano que vem. Para continuar. É a informação que eu tenho, que o GE publicou, que o Sampaoli quer para ontem. Está ligando toda hora para o Brás. Vamos lá. Tendo esses jogadores por três, quatro, cinco anos ajudando o Flamengo. Então, se você mirar no mercado do meio de ano agora e no mercado de janeiro todo ano que vem, com o mesmo técnico, você vai ter uma sequência. Então, se o Flamengo conseguir o Claudinho agora, o Della Cruz no início do ano e já pensar em dispensas, pode sair mais gente ainda nessa janela desse momento ainda. Já saíram três e pode sair mais gente. Está dependendo só de encaixar um aqui e outro ali. Então, você vai ter um trabalho mais consistente. Mas o Flamengo não faz isso. O Flamengo troca de técnico toda hora. E se deixa levar. Ah, não, o torcedor não quer o fulano. O jornalista fulano de tal quer que mude. Não pode ser assim, gente. Isso é amadorismo danado. Isso é uma coisa que não cabe. São profissionais tomando decisões amadoras, muitas vezes. E até gente que não é profissional. Acho que esse é o grande ponto. Então, você tem que mudar. Isso precisa mudar. Agora, as contratações são nessa época porque o Flamengo contrata no mercado internacional. E a janela importante é no meio do ano. Mas você não contrata para seis meses. Você contrata para ficar com o jogador. O Luiz Araújo chegou agora. O Flamengo não contratou ele por seis meses. Contratou por quatro, cinco anos. Então, o cara vai jogar esse semestre, vai jogar o ano que vem. Era o ponto direito que o clube precisava. Ele procurou, encontrou, contratou. Então, ele chegou para fazer esse papel não por seis meses. E se você não consegue trazer agora, porque o Delacruz se jogasse na Europa e estivesse voltando na América do Sul, seria agora. Só que ele joga na América do Sul. E o nosso calendário vai até dezembro. O calendário sul-americano. O argentino também agora está igual o nosso. Vai até dezembro. E o River, para vocês entenderem, vocês que eventualmente não estejam acompanhando tanto, pessoal, o campeonato argentino terminou agora. Agora começa a Copa da Liga Argentina, que tem fase de classificação e depois tem mata-mata. Como eram os nossos campeonatos pelo Brasil antigamente. É mais ou menos o mesmo formato, né? O River não vai priorizar essa competição, evidentemente. Acabou de ganhar o que é mais importante, que é o campeonato argentino. Ele é o campeão do país, tá? O maior campeão do país, que tem mais títulos. E ganhou de forma categórica. A partir de agora, o River Plate vai tratar como? Libertadores, libertadores, libertadores. Copa Argentina, que é outro torneio que tem aqui, que é mata-mata. E Copa da Liga Argentina, secundário. Tiver que poupar, vai ser nessas competições. O Internacional, próximo adversário. Porque já ganhou o título importante, dentro do que é o calendário deles lá. Então vai ser assim. Eles vão querer perder um jogador para o Flamengo. Que está, inclusive, na chave do River ali. Que pode ser o adversário da semifinal. Quer ver o De La Cruz de preto e vermelho do outro lado. Claro que não. Então eles vão relutar. Mas quando terminar a participação na Copa do Libertadores, campeão ou não do River Plate, virar a temporada, muda completamente a conversa. E até para o De La Cruz, se ele quiser vir para o Flamengo, vir para o Brasil, é mais fácil chegar e falar Olha, gente, eu dei minha contribuição, eu quero ir. Vai ser importante financeiramente. É um desafio profissional e tal. Agora é difícil de falar no meio da temporada. E ele deu assim, meio que, ah, não sei do meu futuro. Ele ainda deu meio que uma pista. Está na cara que o cara quer sair. Vai ganhar mais no Flamengo. É um desafio. Hoje o Flamengo é um clube que atrai jogadores da América do Sul, até do exterior, até da Europa. Lógico, não é como os maiores jogadores do mundo, mas quem está na Europa jogando... Por exemplo, o caso do Claudinho. Ele está no Zenit. O Zenit não joga as competições europeias por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então ele só joga Campeonato Rússio e Copa da Rússia. Torna-se mais sedutivo. É só jogar as competições sul-americanas pelo Flamengo. Mais perto da seleção brasileira ele fica. E mais excitante jogar a competição internacional, porque lá na Rússia joga só dentro do país hoje, por conta do conflito. Então isso pesa também. Alguns jogadores que o Flamengo consegue trazer de volta, pode trazer eventualmente, porque o cara não está jogando, está na reserva, não está sendo tão aproveitado no seu clube na Europa. Então o Flamengo hoje é uma rota interessante para muita gente. Mas essas contratações nem sempre podem ser feitas quando você gostaria. Mas elas não são por seis meses. Então o planejamento tem que ser sempre mirando ano que vem. O São Paulo está mirando ano que vem. Ele falou, inclusive no domingo, uma frase que me chamou a atenção. Ele falou, é uma temporada de transição. É isso mesmo que ele está fazendo. Ele está buscando títulos, vai buscar evidentemente vitórias e títulos, mas ele entende que é de transição, porque o elego está sendo transformado. E vai continuar sendo transformado. Como é que está o Claudinho, Mauro? Como eu falei, a fonte ontem me disse que andou milímetros, ou seja, quase nada. Eles admitem negociar o jogador, o Flamengo fez uma proposta, 15 milhões, mas os russos não dão uma resposta definitiva. Enfim, o time tem dinheiro, o Zenit. É um clube da Gazprom. Então tem uma empresa poderosa de gás, por trás do gás russo, e não depende da venda do jogador para contratar outros. Então, assim, é uma negociação difícil. O que vai pesar muito aí é a pressão que o atleta possa fazer para ser negociado, mas segue muito complicado. O Deu da Cruz acho quase impossível nesse momento, pelas circunstâncias que já falamos. E o Claudinho, o Flamengo talvez fique até o final dessa janela, tentando, tentando. Mas está bem complicado. Vira e mexe, alguém fala que avançou muito tudo. Não. Avançou milímetros. Está muito difícil ainda. Eu, sinceramente, não tenho ideia do que vai ser o desfecho. Ainda está bem complicado. Então, acho que o torcedor tem que ter um pé atrás aí, por relação a essa contratação. O Wendel e o Flamengo não vão atrás do Wendel. Não é um interesse do Flamengo ir atrás do Wendel. Ficou muito ruim a situação, porque no ano passado o Flamengo chegou a conversar com ele, a avançar. Levou a mãe do Wendel no jogo do Maracanã. Fizeram todo o mise-en-scene, não sei o quê. Aí os russos ofereceram um aumento, o Wendel assinou um novo contrato para ganhar mais. E o Wendel, a informação que eu tive foi que ele nem ligou para o dirigente do Flamengo para dizer, olha, gente, eu vou ficar por aqui. Os caras fizeram a proposta excelente. É a minha oportunidade de fazer meu pé de meia. Eu vou permanecer aqui. Quero agradecer o interesse. Mas, poxa, é um salário que ninguém vai me pagar. Quero ficar. Quero ficar, não. Eu tenho que ficar, né? Queria voltar ao Brasil, mas ok. Tudo bem. Ele saiu do Fluminense para o esporte e custou 20 milhões de euros ao Zenit. E pegou mal essa atitude. Pegou mal no Flamengo. Então é bem difícil. Por que é bem difícil? Primeiro por conta disso. Segundo, que o Zenit quer receber de volta os 20 milhões de euros que ele pagou aos portugueses para ter esse jogador. Então o Palmeiras está interessado, o Fenerbahçe está interessado, mas o Zenit quer o dinheiro. Como eu falei, é um clube que não depende do dinheiro para pagar o almoço, pagar o jantar, aquelas coisas. Vende o almoço, paga o jantar. Não. Então ele pode falar, eu quero os 20 milhões e acabou. Então esses jogadores, acho que... Até gravei um vídeo sobre isso no meu canal ontem. Acho que o Flamengo deixa parecer que está interessado, mas para encher o saco mesmo, para pressionar os seus adversários, né? Para que tenham mais dificuldade para contratar o jogador. Eu vejo dessa forma. Mas o Flamengo não deve ir atrás do Ender, até agora não foi, não deve ir. E continua negociando o Claudinho, mas é um jogo de paciência, né? Não vou ficar surpreso se aparecer algum outro nome amanhã ou depois, inclusive. A priori a gente não sabe se tem esse nome, qual seria, mas é uma negociação bem complicada. E não tem negócio de... Eu vi alguma coisa, não sei quem trouxe essa informação, mas eu vi ontem na rede social a gente falando que o BRB vai pagar. Não, não é verdade, não tem nada disso. Chequei com diferentes fontes do clube, não tem nada. O BRB paga o patrocínio ao Flamengo, o dinheiro que entra, e acabou. Ah, não, porque o negócio do Banco Digital, isso é outra história, coisa de muito mais dinheiro, mas esse Banco Digital tem que ser lançado no momento adequado, depende de uma série de trâmites, que seria o Banco Digital do Flamengo em parceria com o BRB, o Flamengo seria o sócio, isso pode injetar. Isso aí é para injetar grana para fazer o estádio, começar a fazer o estádio. É outra coisa, tem nada a ver com contratação. E o plano, pelo que sei, do clube, se esse projeto do BRB, do lançamento do Banco Digital ou do Flamengo, é diferente do que tem hoje, uma conta do Banco lá, do Flamengo, é o Flamengo ser o sócio no Banco Digital. Se esse negócio sair em algum momento, é para faturar um dinheiro alto, que seria utilizado não em contratações, mas em algo maior, que seria talvez um projeto do estádio. Mas é uma ideia ainda embrionária, eu diria, muito distante de ser executada. Até uma pessoa do clube estava me dizendo que tem que ver o mercado de bancos digitais como estará no momento em que esse lançamento puder ser feito, se for feito. E parece que esse momento até, inclusive, não é o melhor momento para esse setor. Então, essa é uma outra história. Mas o que me disseram ontem é que não tem nada de o BRB adiantar dinheiro, patrocinar a contratação. Vai continuar patrocinando na camisa, na parceria que existe do Banco Flamengo. O Flamengo tem que pegar e dar o dinheiro para os caras, da maneira que pode pagar, que é parcelando aí em quatro, cinco anos, cinco anos, acho. E os russos até agora não responderam. Então, tá bom, a gente aceita negociar. Esses são os milímetros. A grosso modo é isso. Mas e aí? Os caras não respondem, demoram a responder, não tem pressa, não tem interesse em abrir mão do jogador. Então, é um jogo de paciência e de insistência. É, essa questão do BRB, eu também não tenho informação, mas pelo que eu estava lendo, não sei se foi o Bruno Castanha que trouxe agora, eu não vou falar porque não vou cravar que foi uma pessoa, de repente não foi, mas que o... Como os russos estavam dificultando para parcelar, o Flamengo, com a ajuda do BRB, pagaria a vista, em vez de pagar o parcelado para o clube, pagaria para o banco. Foi algo assim que eu li, mas eu também não tenho nenhum tipo de informação nesse sentido. Eu perguntei ontem a diferentes pessoas do Flamengo, se tinha alguma... Eu nem sei quem trouxe essa notícia, eu vi gente comentando, aí fui atrás, tá? Não sei quem trouxe essa informação. E aí perguntei se o Flamengo ia contar com alguma antecipação do banco para contratar o De La Cruz. Fonte número um. Não, não tem nada disso. O Flamengo está tentando por meios próprios. Não tem nada a ver. Perguntei para outra fonte. Nem se conjuntou isso. Foi a resposta. E uma terceira também negou. Falei, não, não tem nada disso. O que tem com o BRB é a possibilidade do banco digital, que é um projeto mais adiante. Então, assim, eu cheguei com três fontes do clube. Então, pelo que me disseram, não tem nada disso. Não sei quem trouxe essa informação, mas me parece que não procede, pelo menos é o que eu consegui apurar. Estou sendo bem transparente aqui, inclusive. Sim. E, Mauro, você acha que pode atrapalhar um pouco essa negociação do Flamengo com o Claudinho, o interesse do time lá do Jorge Jesus no Malcom? Eu sei. Aí você estaria especulando, se eu disser que pode atrapalhar. Porque, assim, os russos podem contratar outros jogadores também. Se eles venderem esses dois jogadores, podem pegar e contratar outros jogadores. Sinceramente, não sei. Não sei se isso vai atrapalhar ou não. Em tese, pode ser. Não quero perder um ou perder dois jogadores. O Claudinho é um jogo de paciência. E é muito importante ali o jogador, o desejo do jogador é a capacidade dele de convencer os caras. O que também não é fácil. Eu já vi gente falando, não, eu soube que ele está vendo casa no Rio. Ele pode ver casa no Rio, em Nova Iorque, em Bombaim, no Caza Cristão. Ele quiser, ele pode ver casa. Mas não significa que ele vai jogar no Flamengo. Ele pode ver o que ele quiser. Agora tem um contrato com os caras. Os caras só vão liberar quando achando que devem. Se liberarem. Então, essa coisa de estar vendo o caso e tudo, gente. Às vezes, até o cara começa a ver casa, por isso mesmo. Ele pensa na possibilidade de se mudar e ele até autoriza alguém. Olha, vê para mim uma casa. Se fechar negócio, eu quero morar em tal lugar. Já pensa aí para mim como é que vai ser a minha vida. E jogador. Existem até empresas que trabalham para muitos jogadores de futebol, entre outros personagens, que ganham muito dinheiro, para fazer gestão financeira. e dessas questões. Por exemplo, jogadores que atuam no exterior. Como é que ele manda dinheiro para o Brasil legalmente? Legalmente, tá? Legalmente. Não ilegalmente. Legalmente. Estou falando assim para... Como é que ele faz? O cara não sabe. Existem empresas que trabalham isso. Presta-se serviço. Entendeu? E outras que podem fazer. E até profissionais, amigos e tudo, que podem resolver esse tipo de coisa. Pô, se eu for para o Flamengo, onde é que eu vou morar? O cara pode estar planejando já. Boa tarde. Abraço para você, de sempre para os companheiros e para o fã de esportes. A janela de transferências internacionais fecha no dia 2 de agosto. Portanto, Flamengo, Vasco e todos os clubes têm mais 15 dias para contratações. Sendo que o Flamengo, se quiser contar com reforços na Copa do Brasil, tem que inscrever jogadores até a próxima terça-feira para poder utilizá-los no primeiro jogo contra o Grêmio, que é dia 26 de julho, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Depois das contratações do goleiro Rossi, do volante Alan e do atacante Luiz Araújo, Flamengo ainda está aí atrás de mais reforços. Claudinho, meio atacante do Zenit da Rússia, ex-Red Bull Bragantino, 26 anos, Flamengo já fez a proposta. 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, pagando em 10 vezes, e não obteve ainda a resposta. Por enquanto, o Zenit ainda não aceitou essa proposta. terá que o Flamengo, quem sabe, aumentar essa proposta para ter o Claudinho. O De La Cruz, meia de 26 anos, do River Plate na Argentina. O River quer 16 milhões de dólares, cerca de 77 milhões de reais, à vista, e o Flamengo não quer pagar esse valor, à vista, as negociações continuam, né? Agora o Rio de Janeiro, fechando o nosso giro. Boa tarde, Cícero Melo. O Flamengo também se reforçando. É, aí já é diferente, né? Melhorando. Aumentando. Aí tem um leque que ninguém tem, tem uma fartura que ninguém tem, e o Sampaoli, até depois da saída do Vidal para o Atlético Paranaense, deixou bem claro que ele está esperando um outro meio campista, mas se chegar, pode acrescentar, é ótimo, única qualidade em esse... O Sampaoli está cobrando, o cara está em cima. É, isso é ruim. Agora, se não chegar, também não muda o nível do Flamengo. É o melhor grupo de atletas da América do Sul. O Sampaoli, muitas vezes, até saindo um pouquinho do que a gente imaginava, do que ele idealizava para um time de futebol, para um time que ele gosta. O Flamengo tem conseguido bons resultados, muitas vezes nem jogando tanto assim, mas é um momento positivo, um momento que tem gente para chegar, tem gente que chegou e está jogando, e dá a impressão que o time tende a crescer ainda no brasileiro, para tentar jogar a final da Copa do Brasil e também na Libertadores mais à frente. É, a realidade do Flamengo é outra, né? Pode contratar jogadores por valores de clube europeu. Apesar de não ser urgência como o Vasco, mas tem a questão da pressão do prazo da Copa do Brasil, como o Cicero Melo já destacou muito bem, né? E acho que o contexto atual do domínio do Botafogo no Campeonato Brasileiro torna a Copa do Brasil e a Libertadores ainda mais importante para os demais clubes, sobretudo o Flamengo e Palmeiras, que são os clubes que têm sido hegemônicos no futebol brasileiro, né? No caso, o Flamengo podendo jogar também a Copa do Brasil. Então, tem essa urgência por conta do prazo, mas não de... Se o Flamengo não contratar ninguém, ele vai continuar sendo candidato fortíssimo a todos os títulos que disputa, mas ainda tem essa possibilidade de fortalecer bem o seu elenco, já muito forte. Seguimos girando! Quero saber atualizações do treino do Flamengo em relação a lesionados voltando. O que você tem de novidade, Vener? Vamos lá. Segundo a apuração que a gente teve aí mais cedo, o treino foi nessa manhã, tá? E a boa notícia é o seguinte. Pedro e Bruno Henrique treinaram normalmente com os demais jogadores, ou seja, estão evoluindo bastante nas suas respectivas lesões e não devem ser problemas para o jogo de sábado contra o América Mineiro. A má notícia é que Pulgar não treinou com os demais jogadores e tem chances remotas de ser relacionado para pegar o Coelho nesse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E Fabrício e Bruno também treinou normalmente, a gente já tinha falado aqui que ele não seria nenhum problema. E vale ressaltar o seguinte também, o Fernando Amaya, Thiago Maia suspenso não vai poder entrar em campo. Então, sem Pulgar e sem Thiago Maia, a gente deve ver aí o Alan como titular pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Eu acho que já até passou da hora de ele ser titular. Já era para ter sido no último jogo, a gente viu que o Thiago Maia não foi muito bem. Chegou o momento do Alan, reforço que o São Paulo ele tanto pediu, um jogador que o São Paulo ele gosta bastante de ser titular com a camisa do Flamengo. Bom, galera, está aí, né? Algumas atualizações do Flamengo, volta de lesionados, Pedro e Bruno Henrique devem jogar contra o América Mineira, ainda bem, não era nada de grave ali do BH. E atualizações também sobre De La Cruz, bem difícil aí, como disse os companheiros, né? Claudinho mais palpável, mas continua uma negociação complicada, apesar de ter avançado milímetros, como disse aí o companheiro jornalista Maurão, né? Mas o negócio está avançando, tá? Outras fontes aí, o Eric Faria falou que agora o Zé a gente aceita, de fato, negociar o Claudinho com o Flamengo, companheiro Papa trazendo informação sobre a casa, né? A gente tem contato de uma fonte aí, porque que vê casa, enfim, vou ficar aprofundando aqui, né? E o Flamengo vai avançando aí nesses negócios aí, vamos ver se vai dar caldo ou não vai dar, tem que dar caldo, né? Tem que dar caldo, porque aí, ó, o Careca está cobrando lá, tá, velho? Careca está em cima, está cobrando, então vamos ver, se inscreve no canal, assina o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações, Brunegres. E aí